Bem-vindos todos, eu não sei a hora que você está assistindo a esta pérola, mas vamos lá a mais uma pérola da graça. Não vai ter apocalipse. Vamos ler, vamos ler. Vamos ler. O grande vermelho, com sete cabeças, dez chifres e nas cabeças, sete diademas. Quatro, a sua cauda, a cauda do dragão. Meu irmão, olha, eu não consigo, mas vou ler. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou-o para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar a luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Cinco, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Segura aí. Eu já disse, não? Eu recebo uma expressão muito grande de pessoas que me pedem, o senhor podia esclarecer isso? Podia esclarecer aquilo? Podia esclarecer? Então, eu faço um apanhado, e os maiores pedidos, eu estou fazendo as pérolas sobre esse assunto. Me pediram sobre o arrebatamento, eu expliquei em pequenos detalhes, e me pediram quase quatro mil pedidos sobre o apocalipse. E fazem novelas, sempre empurrando o apocalipse para o futuro. Agora você vê, isto foi escrito há mil novecentos e poucos anos. Depois que ele foi escrito, cem anos, as pessoas dizem, vai acontecer isso aqui. Duzentos anos depois, vai acontecer isso aqui. Quatrocentos anos, é o apocalipse. A cada doença, a cada guerra, a cada papa, a cada presidente. Pegam o conteúdo do livro do apocalipse, e jogam para a frente. Mas preste atenção, a Seixo Noie não faz isso, o candomblé não faz isso, os espíritas não fazem isso, os católicos não fazem isso, quem é que faz isso? Os crentes. quando eles deveriam ser, aqueles que tivessem o entendimento perfeito, para trazer paz e segurança, eles trazem medo e pânico, porque é o que foi produzido, este livro não tem medo, nem tem pânico, mas é o que foi produzido pela religião evangélica. Quem nunca teve medo do apocalipse? Todos. E você acha que Deus teria um livro, para colocar medo no seu povo? Você acha que Deus escreveria um livro, para você ter medo? Ora, se a vontade de Deus, é falar com o seu povo, como Ele escreveria um livro, que você não entendesse? Gente, pode parar, não é? Ora, se eu quero, que o meu filho, se relacione comigo, vou eu usar, de uma linguagem enigmática, Ele não vai me entender nunca, então a minha linguagem com o meu filho, é uma linguagem que Ele entenda, não que dê um parafuso na mente dEle, então, segundo a tradição evangélica, e não segundo a tradição cristã, porque temos pouquíssimas tradições cristã, porque cristão temos poucos, nós temos muitos evangélicos, ué, mas é diferente evangélico de cristão? Claro, é você, você, não há uma diferença agora em você? Claro que você deixou de ser evangélico, você hoje é cristão, hoje você segue a Cristo, evangélico não segue a Cristo, evangélico segue o que a igreja determina, como aquilo que eles acham que é a vontade de Deus, eu entrava na igreja, o pastor mandava fazer campanha, nunca questionei, e Cristo mandou fazer campanha? Nunca? Não tem, isso e outras coisas, que nós condenamos veementes, então segundo a tradição evangélica, o livro do Apocalipse vai se cumprir, ah, e a cada evento global, eles dizem, é o fim do mundo, está lá em Apocalipse, bem, se o livro do Apocalipse vai se cumprir, quem é esse filho que vai nascer aqui então ainda? Porque ali diz, já no capítulo 12, que nasceu-lhe pois um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro, segundo o que se entende nesta passagem aqui, quem seria esse filho que nasceria da mulher? Jesus, então ele vai nascer ainda? Ah, pode parar aí, pode parar, ah, ah, depois, olha como é que eles, tá, volta aqui um pouquinho aqui, que tem uma expressão aqui, linda, que eu quero que, volta, o 3, 3, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, eles dizem que esse dragão aqui, é satanás espiritual, mas se você fizer uma linguagem, uma leitura apurada, você vê que esse versículo outro, se refere a dinastia erodiana, a mulher Maria, e o filho Jesus, só que isto não é um evento para o futuro, porque o livro de Apocalipse, como eu vou te mostrar, trata de um evento passado, presente e futuro, e João na ilha de Pátimos, está fazendo aqui uma retrospectiva, o porquê dos acontecimentos daqueles dias, esse dragão vermelho, era Herodes, dragão, porque enfurecido, vermelho, soltando fogo, de ira, diz que, com sete cabeças, dez chifres, nas cabeças, sete diademas, explicamos isso aqui, num vídeo que nós temos, versículo de número 4, a sua cauda, a sua força, arrastava a terça parte, das estrelas do céu, estrelas do céu, não é o céu azul, o céu, é a ambiência, atmosfera, onde eles estavam, estrelas, não são estrelas, isto é uma linguagem de figura, depois ele diz, os quais lançou para a terra, e o dragão, se deteve em frente da mulher, que era Maria, que estava para dar a luz, a fim de devorar o filho, quando nascesse, lembra da história, de que Herodes, mandou matar, todos os filhos, porque Jesus iria nascer, quem seria esse filho, versículo 5, versículo 5, nasceu depois um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro, com cetro de equidade, com cetro de justiça, então se eu esperar o apocalipse acontecer, este filho aqui ainda vai nascer, sim ou não, de acordo com o texto, sim, pode isso, tem como isso, então o livro de apocalipse, todo ele já se cumpriu, todo, a igreja está aí, esperando a profecia, se cumprir de apocalipse, aí diz assim, mas houve guerra, enquanto a terra existir, e isto vai ser sempre, vai existir, guerra, paz, rumores de guerra, doença, peste, epidemia, só com uma grande diferença, os eleitos estão imunes e protegidos a tudo isto, andamos aqui para cumprir um propósito estabelecido por Deus, e mais nada, então, o livro de apocalipse não foi escrito para nós, o livro de apocalipse foi escrito com uma linguagem de figura, para as igrejas que estavam fora de Jerusalém, estavam na Ásia, segundo o próprio livro diz, Apocalipse capítulo 1, versículo 9 ao 11, eu João, irmão vosso e companheiro na tribulação, segura aí, João é nosso companheiro hoje? Então, como que esta carta está sendo escrita para mim? Está falando com alguém? Eu não sou companheiro dele, é uma carta atual? Não, 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 não é Deus, eu João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamado Patmos, leia, por causa da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus, segura, significa, que João, será testemunha das coisas que estavam acontecendo naquele dia, naqueles dias, vamos lendo, 10, achei-me em espírito no dia do Senhor, segura mais uma vez, o dia do Senhor para os judeus, eram quando? Sábado, depois ele diz, e ouvi por detrás de mim, uma grande voz como titrombeta, uma linguagem de figura própria dos judeus, dizendo, o que vês? escreve em livro, e manda para Brasil, Espanha, França, como não? não, o livro de Apocalipse, foi escrito, e enviado, para quem? vamos ler uma igreja só, vamos fazer igual aqueles crentes, fecha o olho e bota o dedo, Sardes, quem aqui é da igreja de Sardes, diga oi, ninguém aqui para ler a carta que foi escrita para eles? quem é a igreja que se reúne no Brasil e diga oi? oi, para você foi uma outra epístola, a mensagem daqui a pouco vai te mostrar qual, gente, João estava como testemunho das coisas que estavam a acontecer, e as sete igrejas da Ásia que estavam fora de Jerusalém, que não poderiam ver o acontecimento daqueles dias, iriam receber o que João estava vendo, eles iriam também ter esse conhecimento, por quê? porque as sete igrejas da Ásia estavam, destante de Jerusalém, não tinha como ver e saber, a igreja romana, incluiu isto no cânon, e prendeu os crentes a cada acontecimento, catastrófico, universal, e disse, é o fim do mundo, o apocalipse vai se cumprir, ah é pastor, então Jesus vai nascer ainda, porque lá diz no versículo 12, que o filho vai nascer, então eu sei que o fim do mundo não vai chegar, porque Jesus não nasceu, não é pastor, conforme o apocalipse 12, mas os crentes não questionam, aceitam, qualquer coisa que dá o crente ele aceita, em graça não é assim, estamos aqui com o satélite da graça, atento a cada passagem, a cada vírgula, a cada ponto, porque já não é mais o que Geraldo fala, o que a gente lê, lê com os olhos iluminados, coeficiência do Espírito, diz que o que João ia ver, o que tu vê João, tu escreve em livro, e tu manda as sete igrejas, de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia, e Laodiceia, então, as igrejas que estavam fora de Jerusalém, tinham que ter este conhecimento, tinham que saber o que estava acontecendo lá em Jerusalém, não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha Instagrado, não tinha iPod, não tinha Ipin, o que é que tinha? João, recebendo do anjo, o que estava, o que já tinha acontecido, o que estava acontecendo, e o que iria acontecer, não é isso que diz aí Apocalipse 1, versículo de número 19, é 19, vê aí Miguel, 19, escreve, pois as coisas que visses, passado, e as que são, presentes, e as que hão de acontecer depois dessas, futuro, ah, aí, é um futuro, espera um pouquinho, calma, que eu tenho uma espada afiada de dois gumes, guardada aqui para você, este futuro, era dois mil anos, ou era um futuro próximo? Não responda, o Apocalipse mesmo diz, olha lá o que diz Apocalipse 1, 3, bem-aventurados aqueles que leem, e aqueles que ouvem a palavra desta profecia, volta, 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 se não eles ficam sábios, volta aí, bem-aventurados aqueles que leem, e aqueles que ouvem, quem é que iria ler, quem é que iria ouvir as profecias deste livro? As sete igrejas da Ásia, eles iriam presenciar aquele momento, as coisas que haviam de acontecer, que já tinham acontecido, as coisas que estavam acontecendo, perseguição da igreja, inclusive, João está preso na ilha de Pátimos, por Nero, Nero está vivo, naquele evento, as coisas que tinham acontecido, as que são, e que iam acontecer, então, quem eram as pessoas que seriam bem-aventuradas, no momento da escrita? As sete igrejas da Ásia, coloca lá, que agora eles já são sábios, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia, e guardam as coisas nela escrita, porque vai demorar dois mil anos, porque o tempo está o quê? Próximo, então, as coisas que aconteceram, as coisas que são, e é que havia de vir, haveria de vir quando? Bem próximo, mas vão jogando para o futuro, aí teve um americano, que fez um filme arrebatado, em cima do apocalipse, e toma cofre cheio, e toma crente com medo, aí agora uma rede de televisão, fez um filme aí, fez uma novela aí, está aí dando o maior ibope, apocalipse, e o cara que é o satanás, com um terno igual desse meu aqui, de R$ 299,90, parcelado doze vezes na impecável, e o cara, meus amados irmãos, até quando a igreja vai se despertar, para aquilo que realmente, é a verdade impressa em papel? Porque até isso, eles conseguiram manobrar, está claro para você, ou não está claro, meu amado? Bem-aventurado, aqueles que leem, aqueles que ouvem, as palavras da profecia, e guardam as coisas nela escrita, porque o tempo está próximo, agora uma pergunta, se eu escrevesse, ou se João escrevesse, este livro hoje, próximo, queria dizer, mais ou menos o quê? daqui a uns 20 séculos, o quê que você entende como próximo? Não vai demorar, era o que aconteceu com esta epístola, tanto isto era uma verdade, que olha o que diz Apocalipse 11, versículo 1 e 2, olha aí, foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e também me foi dito, diz ponte, e mede o quê? No momento da escrita desta carta, diz então, que o santuário de Deus, estava de pé, e o santuário de Deus, dos judeus, era onde? Era o templo lá em Jerusalém, ora, esta carta, foi escrita, depois do ano 70, ou antes? Claro que foi antes, porque o santuário está de pé, olha ele aí, sendo medido, e diz o pai da igreja, um dos, chamados pais da igreja, que o pai da igreja é Cristo, Jerônimo, o Apocalipse foi escrito no ano 95, e qual é o templo que ele está medindo então lá? Porque de 70 para cá, o templo não é mais em Jerusalém, o templo está aonde está um eleito, aqui tem vários templos, pela internet vários templos, porque vocês agora são os templos de Deus, como que, como que se ignora isto? Olha, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, não tinha nem uma trena e nem um metro, eu tenho uma trena lá na obra, de 50 metros, João não tinha, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito, disponte, e mede o santuário de Deus, e o seu altar, olha lá, e os que nele adoram, quem é que adorava no santuário de Deus? Os judeus, quem aqui adora no santuário lá em Jerusalém, diga oi, se aparecer alguém, eu estava com sapato, eu falei que agora vou jogar sapato, agora vai ser assim meu amado, agora olha que interessante, ponto e vírgula, dois, 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 mas deixa de parte o atrio exterior do santuário, meu amado, isto aqui existe ainda, ou ruiu no ano 70, quando o templo caiu? Ruiu, acabou, se o apocalipse ainda vai acontecer, onde o santuário? Onde o atrio? Não tem para ser medido, já aconteceu o apocalipse, é, mas estão querendo fazer um tempo, pode fazer um, dez, vinte, trinta, cinquenta, na configuração de Deus, só existe um santuário, que são vocês, o templo do Espírito Santo, o resto para Deus não conta, é obra da mão do homem, ele nunca habitou e nem mora lá, nunca, depois ele diz, mas deixa de parte o atrio exterior do santuário, não messas, então a parte de fora do santuário, lá em Jerusalém, porque ele foi dado aos gentios, estes, por quarenta e dois meses, três anos e pouco, calcarão os pés a cidade santa, é para calcar o Brasil e a humanidade, ou o evento dizia respeito a cidade santa, onde estava o templo? está claro aí, quem eram os gentios, que iriam pisar o atrio exterior, antes de entrar dentro do templo, claro, está claro em Lucas 21, coloca para mim Lucas 21, quando porém vir, diz o Brasil sitiado de exército, o evento então se dizia, respeito a onde? a Jerusalém, é o que João está falando lá, vê se a linguagem é a mesma, quando porém vir de Jerusalém, sitiado de exército, sabei que está muito distante, dois mil anos a sua devastação, está próximo a sua devastação, depois ele diz no versículo 21, olha lá, olha lá, então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, está vendo? se fosse um evento global, que que adiantaria fugir para a Judéia? como o evento seria na Judéia, quando Jerusalém fosse sitiada, quem fosse para o monte, não ia sofrer, depois ele diz, e os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela, 22, porque estes dias, são de vingança, para se cumprir a metade de alguma coisa, a outra metade, ninguém sabe quando, é para se cumprir tudo, é para se cumprir tudo, ou não é para se cumprir tudo, que está escrito, significa que em 70 DC, com a queda de templo, e invasão de Jerusalém, todas as profecias, incluindo o Apocalipse, foi cumprida, disse o dono da igreja, é, mas eu não aceito, porque se eu fizer isso, vou ter que mudar a teologia da minha igreja, problema seu, fica você e o povo, esperando o cumprimento de algo, que já está cumprido, eu, descanso, sabendo, que em Cristo, todas as coisas já estão cumpridas, e eu termino então, no versículo de número 23 e 24, olha aí, ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, e ali é terra habitada, e ira contra o povo do Brasil, e quem é este povo que ele estava falando? Os judeus, depois ele termina então, com o versículo 24, para não enfadar, cairão a fio de espada, inclusive a espada de Tito, e serão levados cativo a todas as nações, o que aconteceu, foram dispersos, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém, o evento era lá, será pisada por eles, não haverá, essa catástrofe global, o que aconteceu, foi em Jerusalém, João estava na ilha de Pátimos, como testemunho, para o acontecimento de Jerusalém, e para as sete igrejas da Ásia, pega o mapa, as igrejas da Ásia, está fora de Jerusalém, o evento aconteceria em Jerusalém, na Cidade Santa, o anjo disse a João, repete para mim Miguel, temos dois minutos, Apocalipse capítulo 1, 9, olha lá, olha lá, olha lá, eu João, o irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, achei-me na ilha, chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus, e testemunho de Jesus, 10, achei-me em espírito, no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim, grande voz, como de trombeta 11, dizendo, o que você vê, João estava vendo, o acontecimento, lá em Jerusalém, as sete igrejas da Ásia, estão fora, segundo a vontade de Deus, as sete igrejas, deveriam saber, o que estavam acontecendo, como eles estavam, na Eclésia, os chamados, para fora de Jerusalém, o anjo disse, o que você vê, escreve em um livro, escreveu o Apocalipse, e manda, as sete igrejas, não é para mandar, para o Brasil, não é para mandar, para a Espanha, era para mandar, para as sete igrejas, eu escrevo uma carta, mando para o Miguel, o que ela tem a ver, com você, nada, tudo que está ali dentro, é para conhecimento, do Miguel, eu escrevo a carta, mando para o Miguel, o Miguel, compartilha com você, você tem apenas, o conhecimento, mas ela não se aplica, a nada na sua vida, capite, capite, vamos dar um lindo, aplauso, pelo conhecimento, amém.